E aí eu, cara, onde eu vou conseguir essa calça? E aí eu lembrei que na Zara, em praticamente todas as lojas de departamento, tem a parte de últimas... Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é o seguinte, eu sei que vocês se amarram quando eu gravo em loja de departamento. E hoje eu fiz o seguinte, eu fui numa loja da Zara pra ver se eu conseguia montar um look de 200 reais. O total, com todas as peças, é uma tarefa um pouco difícil, quase missão impossível se tratando da Zara? Sim, até que é, mas vamos ver aí se eu consegui cumprir esse desafio ou não. É o seguinte, quando eu cheguei lá, eu já fui dando uma procurada nas calças de moletom. Por quê? Calça de moletom costuma ser um pouco mais barata, então eu tava lá dando uma olhada nas calças de moletom. Eu até encontrei algumas, mas assim, o valor dela tava 259 reais. A partir as calças de moletom, só aí já tinha estourado todo o meu orçamento de 200 reais. Fiz o quê? Ferrou! Achei que eu não ia conseguir cumprir o desafio que... Na verdade, eu fui desafiado por vocês, acho que foi na DM, se eu não me engano, do Instagram, e por isso que eu fui lá. E aí, eu, cara, onde eu vou conseguir essa calça? E aí eu lembrei que na Zara, em praticamente todas as lojas de departamento, tem a parte de últimas peças, ou parte de seio, ou parte de liquidação. E aí eu falei, cara, vai ser a minha solução. E aí eu vi que lá tinha, na Zara tinha... Gente, uma dica muito importante. Na Zara, geralmente fica pertinho do provador, fica uma parada lá escrito últimas peças. Pode procurar, porque ali elas estão mais baratas do que o restante das peças da loja. O desafio é que, como são últimas peças, pode ser que não tenha o seu tamanho. Ainda mais se você tiver o tamanho, tipo, 38, 40, M. E, provavelmente, você não vai conseguir encontrar... Assim, não é que você não vai conseguir encontrar, porque eu consegui encontrar, mas a probabilidade é menor. Porque, geralmente, essas peças acabam mais rápidas. E, assim, as que acabam encalhando são as peças muito grandes ou muito pequenas. E aí eu encontrei uma calça jeans lá, que ela estava R$129,90. E aí a probabilidade de eu conseguir cumprir o desafio estava grande ali, né? Fui procurar a parte de cima e eu encontrei umas camisetas básicas, que elas estavam por R$99. E aí tinha, sabe, tinha branca e tinha preta. E aí eu peguei uma preta e parti pro provador pra ver se ia dar tudo certinho ali. E, assim, o look, ele ficou básico? Ele ficou básico, mas ele ficou muito estiloso, porque o caimento das peças ficaram perfeitas. E essa é a questão da Zara. A Zara, ela tem um preço mais elevado? Tem um preço mais elevado, mas o corte e o caimento da Zara, assim, pelo menos no meu corpo, eu gosto muito. Me diz aí, você costuma comprar na Zara ou você já experimentou roupa da Zara? Como que fica no teu corpo? O caimento fica legal também? Porque, assim, sério, gente, de loja de departamento, pra mim, no meu corpo, a Zara é a que se encaixa melhor. E o caimento das peças na Zara, pra mim, eu gosto tanto que até mesmo a questão da calça, elas costumam ficar perfeitas, assim, na questão do comprimento, sabe? Não preciso levar pra fazer bainha, não preciso dobrar, elas costumam, assim, cara, caírem perfeitamente pra minha estatura. Eu tenho 1,73m, então, assim, eu não sou muito alto, tenho, sei lá, estatura mediana ali, né? Mas elas costumam cair muito, a 40, pelo menos, ela costuma cair muito bem ali em mim. E aí, cara, o look ficou o caimento perfeito, curti demais, mas eu extrapolei o orçamento, porque deu 228. Eu passei 28 reais, mas, assim, gente, era quase missão impossível conseguir montar um look com 200 reais na Zara. E aí, como eu já tava ali no provador, eu acabei experimentando esse outro look aqui com essa camiseta oversize. Tá totalmente fora, o valor dela era 129,90, mas eu gostei muito do caimento dela. Sim, eu tô na vibe da camiseta oversize. A oversize, ela já passou do hype dela, assim, hoje ela meio que incorporou no guarda-roupa masculino pro estilo streetwear. Mas ela não é uma peça que tá tão em alta como ela estava uns tempos, uns anos atrás aí, sei lá, do ano... Cara, acho que 2018 pra cá começou o boom da camiseta oversize. Hoje em dia, ela é uma peça como uma outra no guarda-roupa e eu gosto muito desse estilo com a camiseta oversize. Como eu sou aqui completo, gosto de fazer o trabalho bem feito pra vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o código de todas essas peças que eu mostrei, da calça jeans, da camiseta, enfim. Vou deixar o código aqui. Então, caso você queira comprar online ou até mesmo comprar na Zara, você pode pegar esse código, chegar lá e pedir pro vendedor... Ah, tem essa camiseta aqui? Tem essa calça? Ele vai jogar o código no sistema. Se tiver, ele vai conseguir pegar pra você. Se for pelo site, é só você ir na parte de busca, copiar e colar esse código lá que você vai conseguir encontrar no e-commerce deles. E é isso! Me diz aí o que vocês acharam, qual a próxima loja que eu tenho que ir pra montar esse desafio de look com 200 reais. Me deixa aqui nos comentários qual a loja que você quer. Você quer Renner, Riachuelo, C&A, Centauro? Ou não quer uma loja de departamento? Você quer uma loja... Mas aí, né, gente? Se não for uma loja de departamento, não adianta vocês virem aqui, sei lá, Calvin Klein. Óbvio que eu não vou conseguir montar um look de 200 reais lá. Então, se você escolher esse outro tipo de loja, você aumenta o valor aí do desafio. Já deixa aqui no comentário. Ah, look de, sei lá, 500 reais na Calvin Klein, na John John. Então, enfim, deixa aqui nos comentários que eu vou dar uma olhada e vejo se eu consigo cumprir aqui esses desafios, beleza? Então é isso! Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui desafio. Que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral. Se você não me segue lá no Instagram, me segue por lá, que eu tô sempre falando de moda, cuidado masculino, lifestyle. Mostro tudo pra vocês, o meu dia a dia lá. Além de mostrar o meu dia a dia, assim, mostro algumas coisas nos stories. Tem o Close Friends, que eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo. Que além de mostrar o meu dia a dia normal nos stories, no Close Friends, eu mostro algumas coisas mais pessoais que acontecem na minha vida. Tem o Terça Sem Tabu, enfim, tudo isso acontece pelo Close Friends. Caso você não tenha entendido nada que eu falei aqui, entra no meu Instagram, que lá tá tudo explicado e você vai entender, beleza? Então é isso! A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho